Vigia, nós tivemos contato com a nativa no antigo moinho. Nós a ferimos, mas parece que eles colocaram armadilhas no perímetro. Já tive uma baixa. Estamos fazendo uma varredura. Não deixem o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe bravo. Inemigo encontrado! Estou com você! Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Está tudo bem agora. Ainda deve estar se escondendo. Ainda deve estar se escondendo aqui. Pai! Não se aproxime! Eu não sou da Trindade. Meu nome é Lara e... A sua arma não tem descarregado. Eu estou vendo cilindros. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você está ferida. Só preciso sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nadia. Eu preciso de ajuda. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna leste daqui. O caminho para o vale é por uma caverna leste daqui. Lara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. O que mais pode me contar sobre o vale sinistro, Nádia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram para cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no Gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa? Vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só... Tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Merda! Se irme... Lara, espere. Eu estou captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Responda! Nós precisamos de... Extração imediata! Porra que ela... Está adiantando? Não é possível, mas... É o que for. Para, Marta! Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Você sabe que ela me desconocuou? Agora, eu vou descobrir a explicação. Será que ela me desconocuou? Não! A Arriga? É você que ela me desconocuou? A Arriga? Especialmente, um? A Arriga! Especialmente. A Arriga? O que foi? Uma tendência de ser péss ... Uma tendência de ser péssor católias? Quão me descoocar por nós. É isso mesmo, o que é o que foi? Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí pelo menos. Você está quase no vale. Eu acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei se é a Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela. Tem algum tipo de fólen aqui no ar. As flores. Tem alguma coisa errada. A minha cabeça está girando. Não, eu devo estar sonhando. Não é real, não pode ser. Continua andando. Pai, não. Não pode ser. Não. Espera. Eu estou perto. Eu estou perto. Espera. Onde eu estou? Até... Até onde vai esse caminho? Vem cá. Vem cá. Isso não é real. Não ele. Pai, para. Eu já vou... Eu preciso sair daqui. Há uma verdade por trás de tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Não. 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 Isso não é... Quem é você? Por que está fazendo isso? Para. Sua desgraçada, para. Para mim, é tarde demais. Ai, não. Eu sou a senhora. Eu sou a senhora. Isso não é possível. É só uma lenda. É o Datum. Me desculpe, Lara. Não tem volta. Você vai... Datum não. Não, 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 não. Ah! Um! Um... Ah! Um! Not the first! The second! O que é isso? É isso aí! Vem! Sabe uma espécie! O que é isso? Não! Lara! Lara! Vamos lá! Vamos lá! Pensa aí! Sim! Eu tô aqui! Eu acho! O que aconteceu? Você começou a tossir, disse alguma coisa sobre flores e fólen? E depois mais nada! Eu pensei que a bruxa tivesse te matado! Eu acho que eu tava alucinando! Meu Deus, eu espero que sim! Alucinando? Tem! Tem uma flor no vale que pode fazer com que as pessoas tenham visões! Mas os efeitos são muito fracos! Alguma ideia de que lugar é esse? Eu tô vendo uns dutos e canos! Soviéticos, aparentemente! Deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas! Minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas, mas... Porém, eu acho que é uma vez que eu vou avançar! Vamos lá. O que você está vendo? Um tipo de destilaria improvisada. Tem cheiro de flores. Porra, é claro! Ela está refinando o pólen, usando-o como arma. Não tem mágica aqui, Nadia. Só alguém muito esperto. Mas espera. Se é só uma pessoa, o pólen não afetaria ela também? Se ela consegue resistir de alguma maneira, nós conseguiremos também. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se o antídoto funciona? Pra falar a verdade, eu não tô exatamente ansiosa por isso. Se funcionar, eu faço pra mim também e se encontro no Vale. Eu te aviso quando chegar lá. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela tem que estar lá dentro. É isso. Equipe brava. Os soldados perdidos estão aqui. Tonta. Não. Preciso do último antídoto. Não, não, não. Esse é o último. Ah, não! 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 Ah, ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, ah, não! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! O que é isso? O que é isso? E aí, rapaz, nossa língua. 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 E aí, rapaz, nossa língua, rapaz, nossa língua, rapaz, nossa língua. E aí, rapaz, nossa língua, rapaz, nossa língua. E aí, rapaz, nossa língua. E aí E aí E aí E aí E aí Vámonos! Olhe, Gato! Para! Já chega! Eu sei quem você é. Nem consigo imaginar o que teve que passar para ficar viva. Você não tem ideia. Agora acabou. Você não precisa mais viver assim. Serafima. É Toti. Mas você morreu. Me disseram que você morreu. Ela vai ficar bem? Eu não sei. Mas não vai ser fácil para nenhum de vocês. Família nunca é. Ah, eu sei. Eu sei. Obrigada, Lara. Por tudo. Música A CIDADE NO BRASIL